Wanderlei. Posso dar só uma notícia triste em relação ao Camacho, né? Teve lá no Rio de Janeiro, a família do Camacho sofreu um acidente no elevador da casa do Camacho, o pai do Camacho faleceu, a mãe se machucou bastante as duas pernas e o irmão, né, que é cadeirante também acabou se machucando, inclusive o Camacho já foi liberado, não vai participar do clássico do meio de semana, então uma notícia bem triste, né, os torcedores do Corinthians inclusive... O Bruno Paulo também, né? O Bruno Paulo é irmão de criação do Camacho. Exatamente, o Bruno Paulo também, é que o Bruno Paulo não está inscrito no Campeonato Paulista, né? Mas o Camacho que teria boas possibilidades de ser titular, está fora também da partida, né? Então a torcida do Corinthians se mobilizou nas redes sociais, até a hashtag Força Camacho, ela ganhou bastante repercussão, uma notícia bem triste então para um dos jogadores do Corinthians. É um elevador caseiro, que só existia na casa em função do fato do irmão ser cadeirante, enfim, e houve um despencamento. Aconteceu essa tragédia e a gente lamenta muito isso. Esse elevador foi construído pelo irmão do pai do Camacho, pelo tio do Camacho, ou seja, ele também está se sentindo culpado, olha que loucura isso, já envolve o tio também, que também está se sentindo culpado, olha que situação terrível. E como é que nós soubemos isso? Nós soubemos isso, essa notícia não transpirou. Nós soubemos ontem à noite, quando nos contou o Fernando Diniz. Aí, pô, peraí, Fernando Diniz? É porque eles são muito amigos e no momento de desespero o Camacho ligou para o Fernando Diniz, técnico do Aldax. Fernando, aconteceu uma tragédia, me ajuda. E foi o Fernando Diniz que deu, digamos assim, o primeiro atendimento, o primeiro ombro aqui em São Paulo ao Camacho. Então, só para explicar, essa notícia aconteceu ontem à noite, transpirou ontem à noite.